Vamos lá pessoal, boa tarde a todos. Estou iniciando aqui esse webinar junto com o pessoal do e-commerce Brasil. Vou deixar o webcam ligado, acho que tenho um pouco mais de proximidade com vocês. Vocês conseguem ver um rosto desse outro lado, acho que ficam um pouco mais próximos essa comunicação entre todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, peço para utilizar o campo de chat. Ou se quiserem segurar as dúvidas para o final, ou até mesmo depois, cada um com as suas dúvidas particulares, se quiserem mandar no meu e-mail também, no último slide vai ter o meu contato e também o meu telefone. Hoje aqui nesse webinar a gente vai falar um pouco sobre trabalhar sem ter estoque. Acho que muitos de vocês devem estar lendo isso e falando, caramba, acho que o Rafael do outro lado está meio louco. Como que eu vou trabalhar sem eu ter estoque aqui na minha empresa? O que eu vou vender? Acho que outros já estão um pouco mais familiarizados com isso. E até para alguns isso é uma novidade. O Fabiano Reis falando, e louco não? É bem isso. Bem legal, já faz isso há 12 anos. É bem bacana ouvir isso. A gente vê que são pouca gente que trabalha dessa forma, poucos e-commerces que trabalham assim. Eu já venho desse mercado de como gerenciar o trabalho sem estoque por um bom e longo tempo. Tem muita gente que arrisca trabalhar sem ter estoque, por uma relação próxima com o fornecedor, enfim. Mas acaba não tendo uma gestão disso. Então, eu vou focar um pouco em contar como fazer isso, de que forma trabalhar sem estoque e também como gerenciar isso. E os possíveis problemas que vocês podem ter e como evitar esse tipo de problema. Tá bom? Então, vamos lá. O próximo slide aqui vai falar um pouquinho se é possível trabalhar sem estoque. Então, esse webinar é basicamente o que eu comentei com vocês até agora. Vou passar um pouquinho dessa minha experiência, do que eu convivi anos de implantação em comércio eletrônico, o que eu vivenciei, o que eu vi de erros, o que eu vi de acertos, o que muitas pessoas me mostraram e eu gostei de ver. E o que muitas pessoas me mostraram e eu tomei susto na hora que eu vi. Então, a ideia é que a gente trocar a experiência mesmo, tá? Antes da gente iniciar o webinar, tem minha apresentação no slide. Deixa eu colocar aqui antes para vocês me conhecerem, né? Então, sou o Rafael Carnavale, eu trabalho aqui no Bseller, sou responsável junto com o Sandro, que também vou deixar o contato dele no final do nosso comercial. É um comercial muito técnico aqui dentro do Bseller. Se vocês precisarem de dúvidas, é uma... Praticamente a gente fala que é uma venda bem consultiva. Então, fica aí um pouquinho do nosso currículo bem curto e também do nosso contato. Eu venho do mercado de e-commerce já há quase oito anos, trabalhei na fase de suporte de início, depois entrei na área de implantação de sistemas e agora eu estou na área comercial e eu tenho formação técnica. Sou formado em engenharia da computação desde 2009, tá bom? Os temas que a gente vai abordar aqui, os tópicos, vão ser esses. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado atual. Vamos falar um pouquinho também como fazer mais com menos. Eu acho que nesse momento que a gente está passando no nosso atual mercado brasileiro, é sempre fazer mais com menos. Trabalhar sem estoque, se é possível. A relação com o seu fornecedor, tipos e formas de se relacionar, prazo de entrega e o ponto cego. O que fazer nesse momento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto cego. Galera, eu não vou acompanhar tanto aqui a parte de chat, porque eu estou olhando os slides também, mas qualquer coisa me manda mensagem privada, aquele destaco vermelho aqui, eu consigo ver mais rapidamente. Então, olhando o mercado atual, a gente percebe muitas pessoas ligando hoje aqui no Bissé, ou até mesmo em eventos, a gente conversa muito, e as pessoas estão procurando muito no mercado fazer novos investimentos. Seja novos investimentos em tecnologia, novos investimentos em transportadores, novos investimentos em novos produtos, produtos que vão atrair mais clientes pra dentro do nosso e-commerce. Ou seja, existe uma série de investimentos pra tudo quanto é live. E sempre que a gente fala de investimento, a gente fala de dinheiro. Então, é dinheiro que sai da empresa, e hoje sempre tem que ser muito bem pensado. Onde que eu vou colocar esse meu dinheiro de uma forma assertiva e eu não posso arriscar? Porque em qualquer lugar, se eu colocar esse dinheiro e ele não retornar, é um custo pesado pra nossa empresa. Então, a gente vê que os marketplaces cada vez estão mais ativos, justamente pra dar vazão, naquilo que a gente investiu, principalmente em produto. E a tecnologia, muitas vezes que a gente investe, poxa, eu investi numa tecnologia bacana, ela faz sentido, ela tá integrando legal, ela foi bem implantada. Então, tudo a gente fala de investimento. O investimento é algo que tem que ser muito bem pensado, não importa a forma que for feito esse investimento e no que ele foi investido. A gente também tem a questão do custo. A gente percebe esse dólar aí subindo, descendo, e subindo mais ainda, e descendo pouco, e subindo mais ainda. E quanto mais você trabalha com produtos, que você depende desse tipo de moeda, esse tipo de câmbio, o seu custo vai aumentar. E se você quiser ter mais produto no teu estoque, o teu custo também vai aumentar. E se você quiser ter mais tecnologias dentro da tua empresa, o teu custo também vai aumentar. Você vai ter um custo fixo bem elevado. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de custo. Ou seja, investimento, ele é legal, mas investimento, ele também atrai custo. E a gente sempre fala, se você tem produto no teu estoque, você tem custo parado. Quanto mais rápido você vender, mais rápido você retorna aquele seu investimento em estoque. Antecipação de crédito. É algo que muita gente faz hoje no mercado. Se você tem o teu e-commerce, se você parcela junto com o seu adquirente, lá com a Cielo, com a Rede, com a Stone, entre outras, em 5, 6, 10, 12 vezes sem juros, ou com juros, tem muitas pessoas que acabam caindo na antecipação do crédito. Algumas vezes ela é bem pensada, bem planejada e faz sentido. Outras vezes ela é no desespero. Eu vou fazer antecipação de crédito porque eu preciso de dinheiro para pagar o meu fornecedor. Então, voltando aos tópicos de cima. Eu faço antecipação de crédito para pagar aquele investimento que eu fiz, seja em tecnologia ou produto, porque eu tenho um custo e eu não tenho dinheiro para arcar com esse custo. Então, eu antecipo o crédito. Só que você mata um problema presente e você arranja um problema futuro. Você não sabe se o seu fluxo de caixa lá na frente, você vai ter dinheiro novamente para pagar suas contas futuras. Então, antecipação de crédito é outra coisa que é um vilão também dentro da nossa empresa. Estoque parado. Será que você investiu no produto certo? Será que você comprou um produto que muitas vezes você acha que vai vender, mas o mercado não está querendo aquele produto naquele momento? Estoque parado é um grande vilão. Então, eu assisto uma série de televisão que ela é muito bacana. Não sei se vocês acompanham, mas é o sócio. E em um dos episódios que ele fez, ele chegou dentro de uma floricultura e fez uma pergunta. Qual é o seu estoque que está parado há mais de três meses? Ah, aquilo, aquele vaso, aquele que pegou e jogou tudo fora. Jogou literalmente, jogou numa caçamba. Falou, isso aqui é dinheiro parado, é custo. Vamos renovar, vamos para outro para ganhar dinheiro. Estou ocupando espaço. Então, é algo que tem que se pensar. Estoque parado é prejuízo. Negociação com os fornecedores. A gente sabe que negociar com o fornecedor não é nada tranquilo. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, pagar sempre em dia, sempre estar presente no relacionamento com ele, tentar estar do lado, sempre marcar um café, comprar dele os melhores produtos. E assim, se a gente não comprar tanto, o nosso preço não vai ser bom. Se a gente comprar muito, a gente tem que saber pagar. Senão, a nossa relação com o fornecedor é muito complicada. Ah, eu quero pagar a vista para o fornecedor para ter um maior desconto. Será que vale a pena? Ah, eu quero pagar para o fornecedor 30, 60, 90. Ou seja, você vai ter um custo a longo prazo. Será que você vai ter dinheiro para pagar ele no 30, no 60, no 90? Então, ou seja, de novo, é a mercadoria que você está adquirindo, vai chegar em um caminhãozão na sua porta do salmo charipado, do seu estoque, do seu CD. Você vai ter mercadoria e você vai ter que pagar ele. E a relação do crédito. Qual é o seu crédito com o fornecedor? Não só crédito que ele libera para você comprar com ele, seja 5 mil, 10 mil, 15 mil meses, mas também o crédito que você tem com ele no sentido da ponta do bigode. Será que se você ligar para ele e ofertar, ó, fornecedor, eu vou fazer uma mega promoção, vamos, poxa, me faz um preço bom, me manda mercadoria e vou fazer acontecer. Será que você tem esse crédito com ele também para fazer acontecer? Então, esses pontos aqui que a gente vê, é o dia a dia do comércio eletrônico, é a arte comercial. Eu sou comercial, mas eu sou um comercial de vender, eu não sou um comercial de comprar, mas, assim, é uma arte o comprador hoje negociar com o fornecedor. É algo que deve existir um curso no mercado aí, porque eu vejo muitos compradores que são muito bons. Eu, às vezes, passo pela etapa de venda de software e depois a gente tem que encarar uma banca de compradores da empresa. Eu acho que eu já negociei com o dono, mas não, a gente tem uns compradores da empresa que vêm negociar comigo, é incrível. Isso eu acho muito bacana. Deixa eu ler um chat aqui um pouco, antes de passar cada slide, o pessoal está falando que está travando um pouquinho. Está travando para... Me dá um joinha, galera, se todo mundo... O pessoal que está assistindo bem, só para eu ter uma noção de metade está assistindo bem ou a outra metade não. Eu quero saber se é a minha internet ou a internet desse lado de vocês. 22 deu jóia, que está ok. 2 deu dislike. Bom, vou continuando, tá, galera? Então, a maioria está falando que está ok aqui. Vamos seguir. A galera que não está indo, tenta dar uma relogada no sistema, tenta ver a sua internet, se você está no Wi-Fi, tenta plugar o cabo, que pode ser uma latência. Eu acho que o pessoal do e-commerce do Brasil, o e-commerce do Brasil que está aqui com a gente, a Maria Clara, ela deve saber qual é a latência boa que vocês colocam. Aí do ladinho tem o... Acho que deve ter um coelhinho, que ele mostra a latência. Se eu não me engano, quanto menor for a latência, melhor é o número dela. Só me corrija aí, tá? Por favor. Então, vamos lá, galera. Continuando, passando para o próximo slide. Como que a gente faz mais com menos? Quais são as vantagens da gente conseguir fazer mais com menos? Hoje eu imaginei, assim, quando eu montei esse slide, é por que eu não posso acertar, quando eu trabalho sem estoque, mais produtos para o meu cliente. Ou seja, aumentar o mix de produto para o meu cliente. Esse não é o grande ideal dos marketplaces hoje? Por que o marketplace quer ter vocês hoje como parceiro deles? Porque eles querem aumentar o mix de produto do cliente. Então, assim, é ofertar. O cliente entra lá, se você vende acessórios para bebê, por exemplo, o cliente entra na tua loja e ele digitar, por exemplo, chupeta, ele quer que apareça lá uns 30, 40 tipos de chupeta, e não somente 10, 15 tipos de chupeta. Eu percebo muito que quanto menos mix de produto você tem, não é porque o seu fornecedor te oferta um mix baixo, e sim porque você só pode comprar poucos produtos dele, porque você tem outros produtos também para ter dentro do teu site para vender. Então, isso é algo que, se você trabalha sem estoque, você consegue falar, fornecedor, quais são os produtos que você tem? Poxa, eu tenho aqui 50 tipos de chupeta, mais 100 tipos de body, mais não sei quantos tipos de andador, e você consegue ter todos esses tipos de produto também no seu e-commerce. Então, maior mix de produto. Melhor preço de venda. Se você não tem custo parado dentro do seu estoque, ou seja, se não tem lá, estoque parado, 30 caixas de cada produto, 50 caixas de cada produto, claro que você também não tem estrutura de almoxarifado ou de CD muito grande. Consequentemente, você tem um baixo custo, entre aspas, de hospedagem de mercadoria dentro do seu escritório. Com isso, você também consegue ter um preço melhor. De novo, isso é uma grande regra de ouro dos marketplaces. Está naquele desenho que o CEO lá da Amazon fez num guardanapo há muito tempo atrás, que ele fala, o marketplace é aumentar mix de produto aonde você, varejista, vai diminuir sua estrutura, também, seja ela principalmente TI, com o baixo custo que você tem, você melhora o seu preço de venda e você vende mais. Então, ele vai ser um círculo virtuoso, vicioso aí para todo mundo. Está bom? Maior investimento em marketing. Poxa, está sobrando dinheiro. Aquele dinheiro que eu iria gastar em estoque, eu posso investir em marketing, eu posso fazer melhor AdWords, eu posso fazer melhor a campanha no Facebook, eu posso, sei lá, investir dinheiro em tudo quanto é mídia para divulgar mais a minha loja e trazer mais compradores para a minha loja também. Então, sobrou dinheiro, tem outras formas de investir esse dinheiro para os compradores saberem onde vocês estão. A gente sempre fala, o e-commerce não é uma loja física que tem gente passando na frente dela na rua. Você tem que trazer os clientes para o seu site. E se você não aparecer, ninguém vai te conhecer. Melhor experiência para o seu cliente. Ou seja, de novo, voltando ao exemplo da chupeta. Se o seu cliente entra no seu site, ele digita chupeta e aparece 30, 40 tipos de chupeta, a experiência dele no seu site é maravilhosa. Ou seja, pode ter certeza que ele vai voltar para a sua loja. Falando de novo de marketplace, os marketplaces querem aumentar a experiência do cliente. Aqui, dentro da B2W, se você entra no site da Americana, Shoptime, Submarino, que sempre foram grandes magazines e agora com a abertura de marketplace, eles aumentam o mix de produtos e melhoram a experiência do cliente dentro do site. Ou seja, vem aqui que você vai encontrar o que você precisa. Isso é muito bacana. E melhores promoções no seu site, que leva tudo a isso. Você tem melhores mix, você tem o melhor mix de produtos, o melhor preço de venda, você trouxe o seu cliente numa campanha de marketing bem feita, o seu cliente tem uma experiência muito boa, é só você fechar com uma promoção. Leve este com este, pague tanto, leve em frete grátis acima de tanto gasto no carrinho, uma infinidade de coisas que vocês conseguem fazer porque possui dinheiro em caixa e abre essa possibilidade de se trabalhar. Tudo isso, galera, levando de novo ao sentido de trabalhar sem ter estoque. Tá bom? Antes de passar para o próximo slide, deixa eu ver um pouquinho o que vocês estão comentando. A Brenda está falando um pouquinho de estar travando, como lidar nos marketplaces vendendo sem estoque. Dá para trabalhar também, Felipe, eu vou comentar um pouquinho mais para frente aqui de como fazer essa ação de trabalhar sem estoque. Tá bom? Voltar para o primeiro slide? Volto. Gente, só lembrando que também vai estar disponível essa apresentação no final para vocês. Se caso vocês não receberem, podem me mandar um e-mail que eu disponibilizo para todos esse slide em PDF. Então, o primeiro slide está aí. Se eu não me engano, no final deve ter o link para download aqui na ferramenta mesmo. Tá bom? Passando para o terceiro slide. Trabalhar sem ter estoque, é possível? Sim, é possível. Gente, como já foi falado aí, tem gente que faz isso há 12 anos trabalhando sem ter estoque. Então, você vende o produto sem tê-lo e automaticamente você pega isso com o seu fornecedor na hora que você recebe a mercadoria ou entre outros modelos que a gente vai discutir aqui, você dispara a mercadoria por teu cliente. Com a grande vantagem, foram dadas até agora. Você consegue baixar custo, ter melhor dinheiro dentro de casa, fazer outros investimentos, melhorar teu mix de produto, entre outros fatores que a gente já comentou. Qual é a desvantagem? A maior desvantagem vai ser o prazo de entrega que você vai ter com o seu cliente. Então, qual que é o tempo que você consegue fazer um pedido de compra com o seu fornecedor e depois o seu fornecedor te entregar essa mercadoria e aí sim você entregar essa mercadoria lá para o teu cliente. Então, esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. a galera já está fazendo um spoiler aqui do que eu vou falar que é o dropshipment, por exemplo, que foi comentado aqui pela Brenda, que é uma possibilidade, mas envolve também uma desvantagem que é o prazo de entrega. Então, ela pode ser um grande vilão em todo o processo de trabalhar sem ter estoque. Passando aqui para o próximo slide, só lendo aqui o chat um pouco. Estão falando eu trabalhei 4 anos por dropshipment e era bem fácil de fluxo financeiro e o fluxo financeiro era bem complicado, exatamente. Por isso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada modelo que eu levantei e quais são as vantagens e desvantagens e pontos de atenção de cada modelo. Relação com o seu fornecedor. Antes de você começar a trabalhar sem ter estoque, praticar esses modelos que eu vou comentar, você tem que ter uma relação bem próxima e um acordo bem firmado com o fornecedor de vocês. Porque quem está lá com a cara no e-commerce se vendendo e com o prazo de entrega são vocês e não o fornecedor de vocês. Então, se o cliente tiver que reclamar, ele vai reclamar da tua loja, ele não vai reclamar do teu fornecedor porque ele nem sabe quem é. Então, o primeiro ponto é um contrato de prestação de serviço. Fornecedor, vem cá. Eu quero trabalhar sem ter estoque, mas eu quero ter a garantia que daquilo que eu vender você vai me entregar. E nesse prazo que a gente está acordando aqui. Então, eu preciso ter um prazo aí, um contrato de prestação de serviço para não ficar o disse e o me disse. Ah, eu falei, mas não dá. Outra empresa comprou mais, zerou meu estoque. Enfim, tomem muito cuidado com isso. Deixem isso muito bem acertado como fornecedor de vocês. Eu costumo brincar, mas aquele no final das contas, no final do dia, o que vale é o preto no branco. E não aquele papo por telefone ou aquela troca de e-mails. Então, tomem muito cuidado com isso. Atualização real dos dados, seja ela da forma que for. Como é que você sabe que teu fornecedor está fornecendo um produto novo? Ou como é que você sabe que teu fornecedor melhorou a descrição de um produto, se é que ele te passa a descrição? Como é que você sabe qual é o custo daquele produto que você está comprando? Será que ele mudou? Será que ele se baseia em dólar? Ou como é que você sabe o principal ponto que ele tem estoque daquele produto? Então, a gente fala, esse ponto de atualização real dos dados, ela tem que acontecer, seja ela da forma que for. Seja da forma mais técnica possível hoje que existe, que é via um web service, uma integração online, ou seja, via Pumbo Correio. Eu brinco dessa forma, mas assim, você tem que tentar atualizar todas as informações possíveis do seu fornecedor todos os dias, se não se conseguir todas as horas, todos os minutos, de repente, se você tiver um fornecedor muito concorrido e de repente com um estoque bem raso para fornecer para o mercado. Tá bom? Entrega previamente acordada e cumprida. Foi falada na primeira linha. Então, fornecedor, se eu te fizer um pedido de compra agora, ou eu pedir para você despachar a mercadoria, ou o que for, em quanto tempo você vai conseguir colocar isso na transportadora? Ou quanto tempo você disponibiliza para eu retirar a mercadoria aí com você? Então, existe alguns e-commerces que vai lá, um e-commerce pequeno, de repente fala para o fornecedor, eu já tenho uma Fiorino na rua que todo dia está disponível que eu vou aí buscar o pedido no dia. Eu vou fazer o meu pedido de corte, vou passar e vou buscar. Então assim, o Rafael acabou de comentar, meu xará, eu retiro todas as mercadorias. Então assim, existe esse modelo também. Se o seu fornecedor permite que você passe lá e retire a mercadoria, uma vez por dia você disponibiliza uma Fiorino na rua, vai e retira a mercadoria e você tem ela já dentro do seu CD, do seu armazém, para você despachar ela também para o seu cliente. Então deixa isso bem acordado para o fornecedor de vocês que é importante. Melhores preços para pagamento à vista. Galera, concorde comigo, se você está comprando do seu fornecedor é porque você já vendeu. Se você já vendeu, você vai receber o dinheiro se for um pagamento de repente depósito, que asterisco, asterisco, quando a gente fala de depósito em conta, transferência online ou até mesmo pagamento no cartão de crédito para 30 dias. Será que você não consegue de repente negociar com o seu fornecedor um pedido para pagamento à vista ou um pagamento 100% integral em 30 dias? Será que você não consegue negociar um preço melhor com ele do que você falar? Ah, o fornecedor, eu vou te pagar tudo em 30, 60, 90, 120 ou tudo em 120? Então, assim, fica atento a isso. De repente, aí você consegue ganhar muito dinheiro baixando o preço do seu fornecedor porque você está pagando para ele a mercadoria muito mais rápido. Bate-fato diário para manter a relação. A famosa política da boa vizinhança. Se não for você, dono do e-commerce, que tiver essa relação com o seu fornecedor, coloca lá uma menininha, coloca lá um menininho para todo dia ligar para ele. E aí, como é que você está? Acordou bem? Tomou já um caçado da manhã bacana? Tem que se manter ativo. Ele tem que saber quem é você para quando você ligar e pedir socorro, ele vai te socorrer. É aquele negócio que a gente fala. A relação cliente-fornecedor nesse ponto, eu acho que ela tem que acabar e virar uma parceria. Um tem que ser parceiro do outro. No momento em que você comprar dele ou no momento que ele tiver com o estoque parado lá também, ele ligar para você e falar, cara, vamos fazer uma promoção no teu site, eu te mando o produto, eu passo o que tiver que fazer e você me ajuda a queimar essa mercadoria, você ganha, eu ganho. Então, eu acho que tem que ser algo muito parceiro mesmo. Os dois têm que ter uma relação forte de confiança. E o último ponto desse slide é uma ação de marketing programada. Não adianta nada você e-commerce, você varejista, entrar numa ação de marketing violenta hoje no Facebook, numa mídia televisiva ou em qualquer lugar, sendo que você não sabe. Eu fiz implantação numa empresa de roupas e eles trabalhavam lá com consignação. Então, eles recebiam um produto, anunciavam esse produto no site, a partir dali de 30 dias, o que eles não tivessem vendido, e eles devolviam para o fornecedor deles. Como é que funciona isso de uma forma agora bem micro, bem no detalhe, não no macro? Porque no macro é fácil. É, te manda a mercadoria, você recebe, armazena, bate foto, cadastra, disponibiliza a venda, põe preço. Vendeu, ganhou. Não vendeu, devolveu. Pô, que bacana a consignação, né? Quero trabalhar assim. Como funciona ela sistematicamente falando que a gente falou nos slides, né? Como organizar isso no sistema de vocês? Primeiro, fornecedor, você trabalha com consignação? Ele vai falar, sim, eu trabalho, eu tenho essa possibilidade. Você, como varejista, vai fazer um pedido de compra consignado com CFOP de consignação, onde a sua contabilidade vai te informar qual que é esse CFOP, que é o código fiscal da operação. No momento que você faz o pedido de compra, o seu fornecedor lá, ele vai emitir uma nota fiscal também, toda lealtada com natureza de operação, CFOP específico para consignação, onde na hora que você pegar essa nota fiscal, esse XML da nota fiscal eletrônica, no teu sistema, ele vai alimentar estoque, não vai gerar financeiro contas a pagar, e o teu sistema tem que começar a controlar o período de consignação. Qual que é esse período de consignação? É um período que você determina com o seu fornecedor. Normalmente, é um período de 30 ou 45 dias, você tem que dar um retorno para o seu fornecedor de como é que está o estoque que ele te passou. perguntar se eu tenho dicas de fornecedor para consignação, depende muito do seu mercado, tá, Brenda? E eu também não conheço fornecedores, só do sistema. Então, assim, emitiu o pedido de compra, você recebe a nota fiscal eletrônica do seu fornecedor, importou, alimentou o estoque, não alimenta financeiro contas a pagar, e estarta o período que você tem que estar de retorno para o seu fornecedor. Recebeu a mercadoria, fez o cadastro dela, colocou, disponibilizou no seu site e está vendendo. Ótimo. Passou o período de 45 ou 30 dias, o seu sistema, ele tem que estar possibilitado, ou você vai fazer manualmente, uma nota fiscal de retorno simbólico, é a nomenclatura dessa nota. Também tem um CFOPI específico, onde você vai gerar essa nota para informar o seu fornecedor da quantidade de produtos que você vendeu, tá? Então, digamos que aí você consignou 100 produtos com o seu fornecedor e vendeu 50. Você vai devolver uma nota fiscal para ele de retorno simbólico de 50 peças. Automaticamente, o seu fornecedor, ele gera uma nota fiscal de cobrança de você dessas 50 peças. Essa nota fiscal, ela apenas alimenta financeiro. E você gera uma última nota fiscal de devolução da mercadoria que você não vendeu, que é uma devolução consignada, aonde também tem um CFOPI específico e aí sim, gerou a nota, junta com a mercadoria e manda essa mercadoria de volta para o seu fornecedor. Há casos que você pode reiniciar a consignação com essas 50 peças, mas você tem que fazer a nota fiscal de devolução consignada e o seu fornecedor te mandar uma nova nota de venda consignada para você alimentar o seu estoque novamente e estartar o período de 30 ou 45 dias ou o tempo que você firmou com o seu fornecedor. Tá bom? Então, essa parte de nota fiscal, galera, ela é muito importante. Existem casos que você pode ter, imagine que você venda uma camiseta Polo XPTO, só que você tem 10 peças da camiseta Polo XPTO comprada, você já pagou no seu estoque. Só que o seu fornecedor vai falar, faz o seguinte, eu estou com o estoque grande aqui, estou te mandando mais 50 peças minhas consignadas. Pode ser? Pode, manda. Você passa a ter um estoque total de 60 peças. Se você vender no teu e-commerce, qual peça que você vai entregar para o teu cliente? Aquela que você comprou ou aquela que está consignada? Então, é aquela que você comprou, ou seja, já é um custo que está dentro da tua empresa e a partir daí você manda a tua peça porque do fornecedor se você não vendeu, você devolve. Tá bom? Então, se o seu sistema tem consignação, ele tem que fazer isso automaticamente. Se você faz isso manualmente, então controle dessa forma, mande a primeira peça que você comprou. Tá bom? Então, consignação tem todos esses trâmites de nota e todos esses trâmites também desse sistema para ele fazer esse processo automático para vocês. Crossdocking, o crossdocking é um sistema onde você compra do fornecedor no momento em que você vendeu a mercadoria. Então, primeiro, fornecedor, quais são os seus produtos? Segundo, qual é ou quantas peças você possui de estoque dessas mercadorias, desses produtos que você me passou? A partir daí você vai carregar o seu sistema com essas informações, cadastro de produto e estoque. Como é que você vai ler o estoque do seu fornecedor? Existem hoje duas formas básicas de se fazer isso. Uma, manual, segunda, automática. Manual, você pode fazer via planilha Excel, planilha CSV, o que o seu fornecedor se disponibilizar. normalmente ele tem essa forma de disponibilizar os dados e ele faz isso uma vez ao dia na parte da manhã. Ele vai te mandar um e-mail com o CSV com todos os produtos que ele tem em estoque, preço de custo e quantidade de estoque de cada peça. Você importa isso na sua ferramenta e a partir daí você começa a disponibilizar o estoque no seu site. Muitos softwares hoje já estão automatizados e permitem uma calibração do estoque para você disponibilizar no site. Então de vez você disponibilizar as 50 peças daquela chupeta que o fornecedor falou que tem, você fala o sistema o que você receber de estoque do fornecedor disponibiliza apenas 40% no meu site porque eu não quero correr o risco de vender e ele não vai ter lá porque ele fornece para outras pessoas e lembra você tem um dia de apagão para saber qual é o novo estoque dele. Então primeiro passo pega essa planilha e importa que começa a vender ou via web service forma online. se o seu sistema atual permite uma integração com o sistema do fornecedor você vai capturar isso em tempo real e aí você pode colocar o estoque que ele tem para vender porque assim é online você vai ter certeza que ele tem aquela peça. Então primeira coisa vender o produto no teu site o teu sistema tem que estar habilitado para trabalhar de duas formas também primeiro fazer pedido de compra a pedido de compra ou seja toda vez que pingar um pedido de venda no teu site automaticamente você efetua o pedido de compra para o fornecedor ou você coloca uma hora de corte sei lá toda ao meio dia uma hora da tarde eu vou fazer o pedido de compra com tudo aquilo que eu vendi e aí sim eu vou lá no fornecedor ele vai me entregar aquele pedidão todo muitas vezes o fornecedor ele estipula essa regra ele não quer ficar recebendo um pedido com dois itens ele quer ficar recebendo um pedidão com cem itens ou seja todos os itens que você vendeu no dia tá bom então mandou o pedido de compra ele vai te mandar o xml da nota fiscal eletrônica vai te mandar as mercadorias e a nota fiscal voltei galera tá caindo aqui o servidor acho que do treino atono tá muito legal mas aí você recebe essa mercadoria com prazo já estipulado seu cliente já tocou o prazo porque ele fechou o pedido ele sabe que vai receber lá em 5, 6, 7 dias úteis e a partir daí você despacha a mercadoria pro seu cliente tá então o cross docking funciona dessa forma e o drop shipment ele é uma forma diferente é uma forma que muitas empresas que por exemplo já vi casos que despacham de outros países até mesmo a mercadoria o próprio Compre da China entre outros que vendia celular chinês aqui no Brasil e disparava direto do CD deles da China pra sua casa então existe uma série de formas aí de se fazer o drop shipment como que ele funciona ele também tem uma triangulação de nota que precisa tomar muito cuidado tá então você vai de novo da mesma forma que o cross docking ler o estoque do seu fornecedor e os produtos que ele tem colocar isso dentro do seu sistema e disponibilizar a venda no site no momento em que você vender o pedido ele vai descer pro teu sistema porque você precisa gerenciar financeiro disso e você também vai passar esse pedido pro sistema do seu fornecedor seja de forma online ou seja também de forma manual o seu fornecedor ele vai parar uma hora do dia ou ele já tem esse processo andando ele vai pegar o produto que você passou pra ele ou os produtos do pedido embalar colocar numa caixa e enviar lá pro teu cliente ou seja quem é responsável pelo despacho da mercadoria é o seu próprio fornecedor beleza como é que funciona isso agora com trâmites de nota quando você recebe o pedido do site obrigatoriamente você tem que emitir uma nota fiscal eletrônica de venda pro seu cliente o seu fornecedor ele vai emitir duas notas uma nota que é uma nota fiscal de simples remessa pra acompanhar a mercadoria até a casa do cliente e uma outra nota fiscal de venda pra você porque você precisa pagar o seu fornecedor daquele produto que ele enviou pro seu cliente ou seja você percebeu a triangulação de nota a gente fala no triângulo a gente tem a nota fiscal que você tá mandando pro seu cliente a nota fiscal que o seu fornecedor tá mandando pro cliente e a nota que o seu fornecedor tá mandando pra você então são três notas que você tem que ter nessa triangulação pra que o dropshipment aconteça normalmente se uma dessas notas falhar o fornecedor não vai te cobrar você não paga ou o seu cliente não tem uma nota fiscal de venda ou seja você não pagou os seus tributos ou a mercadoria parou no meio do caminho seu fornecedor não emitiu a nota fiscal de simples remessa a fiscalização a receita vai travar porque não sabe se é aquela nota aquele produto ele foi tem nota vinculada a ele ou não tem então as três notas pro dropshipment ele é muito muito importante galera e de novo se o seu fornecedor falou que ele recebe o pedido e no mesmo dia ele despacha ele tem que despachar no mesmo dia ele não pode despachar dois três dias depois porque senão o prazo com o seu cliente vai vencer e é o teu nome que tá lá no final e o teu nome que vai aparecer nas mídias sociais e no reclame aqui que você não cumpriu o prazo então falando um pouquinho da pergunta que fizeram como que eu faço pra trabalhar dessa forma com o marketplace no marketplace você vai ter que aumentar o teu prazo de entrega e ter um contrato muito rígido com o seu fornecedor porque se você não cumprir aquele prazo de entrega você sabe que o marketplace ele vai te tirar como parceiro porque você não cumpre com aquilo que você prometeu na venda tá o teu cliente ele quer três coisas o produto certo no prazo que você prometeu e bem embalado se você pecar em um desses três pontos teu cliente não volta a comprar com você e sai reclamando tá bom tem aquela famosa regra todo mundo sabe de uma notícia conta sempre pra três não importa se é ruim ou se é boa isso pulveriza acho que o ruim conta até pra dez não nem pra três beleza deixa eu olhar um pouquinho aqui o chat galera de como vocês estão com dúvida TI complica pela questão dos pedidos mínimos prazo, pagamentos mesmo com grandes complica bastante por isso que eu falo se você consegue ter uma TI redonda trabalhando dessa forma seu mundo é o perfeito ler o estoque do seu fornecedor passar pra ele uma integração pegar uma integração é muito importante se o seu volume ele é pequeno hoje eu já tenho clientes hoje na empresa que eles fazem tudo via planilha CSV, Excel e consegue trabalhar com aquele termômetro aquele calibrar o percentual de quanto ele vai passar de estoque pro site pra não arriscar a venda tá bom ainda tem uma concorrente com ML tem pessoas que trazem do Paraguai e vêm de cenota esse é o mal do mercado não adianta a gente tá no Brasil a gente reclama do Brasil mas a gente está no Brasil eu sou do seguinte ditado se tá aqui tem que pagar infelizmente a gente tem que pagar os nossos impostos se não mais cedo ou mais tarde você vai começar a incomodar alguém a receita vai bater na porta da sua empresa e você vai pagar uma multa absurda ou seja tudo aquilo que você ganhou de dinheiro fazendo de forma ilegal você vai mandar isso embora numa multa violenta que vai vir da receita então não adianta o leão tá aí como fica a questão do frete legal essa pergunta Vladimir a questão do frete basicamente é entender o CEP do seu fornecedor e você vai fazer com que a transportadora tua vá buscar como se fosse um armazém geral ou alguma forma lá na logística lá no CD do seu fornecedor então o frete de vez que é calculado do seu CD ele vai ser calculado do CEP do CD do seu fornecedor então é uma questão se você tá aqui em São Paulo e o seu fornecedor ele estiver lá em Manaus ferrou né vai ter um frete muito alto agora Curitiba Grandes Capitais praticamente o frete ele vai ser ali bem próximo só muda essa questão tem outra forma galera que vocês podem também tem aí de fornecedor para fornecedor vocês podem abrir um CNPJ filial de vocês dentro do fornecedor de vocês e ele vai emitir nota fiscal lá no seu nome mas isso é algo mais complicado falei bem rapidamente aqui que existe essa possibilidade quem faz muito isso são centros logísticos especializados em e-commerce onde você compra do fornecedor mas você não quer armazenar mercadoria você deixa armazenado em centros logísticos como por exemplo dentro da nossa companhia na Direct ou na CNT Log ou entre outros lugares por aí que vocês conseguem armazenar o produto de vocês tá tem um pessoal falando que pode ajudar sobre crosswords se inscrevam legal bom bom saber que tem mais gente que pode ajudar bastante o que mais bom acho que é isso dois CNPJ legal vamos para o outro slide galera estou olhando aqui vira e mexe se eu não responder a pergunta de vocês coloca de novo aí que uma hora eu dou uma olhadinha tá bom uma coisa que a gente falou aqui também importante é o prazo de entrega os cuidados você ao trabalhar sem estoque porque ele vai sim aumentar o seu prazo de entrega a não ser como já foi falado aqui pelo meu xará ele pega a mercadoria lá no fornecedor porque o fornecedor está próximo dele né então aí você não precisa aumentar teu prazo de entrega porque praticamente você pega no mesmo dia o teu prazo continua igual fora isso qual é o prazo que o fornecedor te entrega mais o prazo que você tem para entregar para o teu cliente e mais um prazo ali pequeno de armazém seu que é o tempo da mercadoria entrar, embalar e sair tá bom qual vai ser o valor do frete foi uma pergunta já levantada aqui o valor do frete é o valor do frete saindo do CD do seu fornecedor ou mesmo se for nos outros modelos o cross docking ou até mesmo consignação o frete é igual ele continua saindo do seu CD o frete não aumenta porque de qualquer forma você vai pagar o frete para o seu fornecedor para receber a mercadoria que já está embutido no custo do seu produto tá atendimento ao cliente galera isso é muito importante né porque assim imagine na hora que você está fazendo um drop shipment você não sabe o que está acontecendo com o pedido lá no seu fornecedor e teu cliente liga e aí como é que está meu pedido é o famoso ponto cego que a gente vai falar daqui a pouco tá bom então precisa ter um atendimento próximo precisa ter esse relacionamento com o fornecedor tanto você como seu fornecedor precisa ter alguém lá parado poxa vamos fazer acontecer se você tiver de dúvida me liga que eu sou um representante seu aqui dentro do fornecedor tem relações que você consegue colocar um funcionário teu dentro do seu fornecedor para fazer essa relação aí de comunicação rápida eu sei que em armazém geral como eu comentei agora tem essa possibilidade que o seu fornecedor de repente dá para você bater um papo com ele tá bom deixa eu ler aqui um pouquinho mais o chat o ideal é diário mesmo exatamente não há trabalho fácil mas necessário isso aí depende de tempo investir em integração e automatização isso acaba com a dor é isso aí galera basicamente é isso que o pessoal falou mesmo a gente tem que inovar todos os dias o próprio nome diz é trabalho não é diversão a gente tem que se mexer tem que fazer o máximo que a gente pode se a gente não consegue integrar de forma com a última tecnologia possível a gente tem que fazer uma integração manual mesmo tem que ter um ser humano você vai apelidar ele de integração mas a gente precisa fazer mais com menos a gente precisa fazer diferente a gente precisa se mexer a gente precisa fazer acontecer eu mesmo participei como eu falei de muitas implantações e já dei aula em outros lugares eu sempre falei isso a gente precisa se mexer se a fazer acontecer é difícil é difícil não é fácil se fosse fácil todo mundo fazia mas assim é o diferencial de repente é aqui que você tem aquele o famoso eureca e você realmente faz diferente e aí que você começa a fazer faturamento alto e ganhar dinheiro no comércio eletrônico tá bom passando aqui para mais um slide ponto cego que eu comentei agora primeiro top 1 de todos os pontos é a famosa integração poxa eu não tenho integração qual é o meu ponto cego você tem basicamente dois pontos cegos o primeiro cadê minha mercadoria que eu comprei e tá a caminho não sei onde tá não sei o que o fornecedor fez ou a outra fornecedor eu mandei você entregar e aí cadê você não tem essa visão o teu cliente ele vai te ligar ele vai querer saber da mercadoria dele ele vai querer saber quando é que entrega e como é que você vai descobrir onde que tá todo esse fluxo se tá chegando se tá saindo então arriscando a tua empresa e aí que eu falo arriscando a trabalhar sem ter estoque primeira coisa que você tem que pensar muito é no ponto cego integração como que eu vou fazer essa integração de novo é com última tecnologia ou uma integração manual com o ser humano tá então esse é um ponto a ser pensado porque precisa ter ponto de contato exclusivo acabei de falar sobre esse ponto sobre tanto vocês como o seu fornecedor vai ser feito com um funcionário do seu fornecedor exclusivo teu ou compartilhado ele vai saber o que tá acontecendo ele sabe da relação tua com o seu fornecedor ou você vai com um funcionário teu lá dentro do fornecedor pra estar por dentro de tudo que tá acontecendo cobrando a equipe e te dando esse feedback então ter esses dois modelos é importante também ter eles pautados foco no pedido sempre eu fiz um pedido não importa se você fez mil pedidos no dia cada pedido é um pedido então você tem que saber onde está cada pedido naquele momento o prazo que você passou se já teve retorno se já saiu se não saiu antecipar problemas a gente sempre fala isso supere a expectativa do teu cliente não seja igual uma Vivo uma Telefônica uma NET que a gente liga fala com 30 atendentes e ninguém nem sabe o que você tá falando você tem que sempre repetir o teu problema então conquiste a confiança do teu cliente é difícil? é difícil mas de novo se fosse fácil todo mundo fazia e-commerce tá e o último aí que foi o que eu acabei de falar antecipar os teus problemas se o cliente te ligar poxa já sei já vi tá assim assado daqui a pouco o senhor vai estar recebendo então assim é sempre antecipar os problemas beleza? deixa eu ler aqui um pouquinho o negócio encontrar esse é o meu desafio tá acho que não tem nenhuma pergunta direta mais vocês conversando entre vocês legal galera eu queria ocasionar esse bate-papo entre vocês mesmo essa discussão ela é muito importante ela é muito boa pra gente crescer também como profissionais discutir sobre as diferenças do e-commerce cobrar das empresas fornecedoras de tecnologia os nossos fornecedores de produto vocês varejistas principalmente vocês tem que cobrar nós pra fazer mais por vocês mas a lampadazinha tem que estar explodindo a todo momento e você sempre cobrar pra gente criar isso pra vocês eu tenho uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás que é a tecnologia ela não pode ser impeditiva com as suas ideias tá claro que eu não vou criar um elefante rosa piscando do lado esquerdo do computador porque você acha bonitinho mas na maioria dos casos vem com uma ideia boa que com certeza a gente vai fazer a gente quer todo mundo crescendo a gente quer todo mundo vendendo muito tá bom e obrigado agradeço muito a atenção de todos vocês tentei montar essa apresentação de uma forma bem chuta pra não entrar muito no detalhe que eu sinto que é um pouco complicado essa parte de nota pra lá nota pra cá tributação governo ponto cego integração é um negócio bem maluco mas eu queria causar essa discussão e despertar essa vontade em vocês de conhecer um pouco mais o que é trabalhar sem estoque o que é ter uma organização sistêmica dentro da empresa de vocês essa apresentação vai estar disponível agora pra todos se vocês não conseguirem pegar me mandem um e-mail no rafael.carnavale arroba bisseller.com.br e fico um convite pra todo mundo pra receber vocês aqui no nosso escritório da B2W conhecer todo mundo aqui da empresa e também trocar ideia bater papo e comerciar isso se todos nós cada vez mais se reunirmos pra falar sobre comércio eletrônico com certeza vai melhorar e muito o comércio eletrônico aqui no Brasil obrigado novamente galera uma boa pásco pra todos vocês um bom final de semana pra quem não comemora a páscoa e fico à disposição até mais a páscoa e fico à disposição de novo comemora a páscoa e fico à disposição comemora a páscoa e fico à disposição e fico à disposição